Verdadeiramente, aleluia, glória e louvor a Cristo, glória e louvor a Cristo para sempre. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, glória e louvor a Cristo, glória e louvor a Cristo para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou, esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente o santo mistério, reconhecemos que somos pecadoras. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha compaixão de nós, Senhor, tenha compaixão de nós, Cristo, tenha compaixão de nós. Senhor, tenha compaixão de nós, Senhor, tenha compaixão de nós, Senhor, tenha compaixão de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e aos céus, glória a glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhai a nossa suplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, paz na terra. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que reunisse os mais diversos povos na confissão do vosso nome, concedei àqueles que renasceram pela água do batismo a graça de viverem unidos na fé e na caridade, amada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Assim o Senhor fará que venham os tempos de conforto e vos enviará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. Ele terá de ficar no céu até à restauração universal, que Deus anunciou desde os tempos antigos, pela boca dos seus santos e profetas. Moisés disse, O Senhor Deus fará que se levante para vós, do meio dos vossos irmãos, um profeta como eu. E escutá-lo eis em tudo quanto vos dissere. Quem não escutar esse profeta, será exterminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel, e seus sucessores anunciaram também estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus firmou com vossos pais. Quando disse a Abraão, Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi para vós, em primeiro lugar, que Deus fez aparecer o seu servo e o enviou para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades. Palavra do Senhor. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Deus. Quando contempo os céus, a obra das vossas mãos, como é admirável o vosso nome em toda a terra. que é o homem para que vos lembreis, que é o homem para que vos lembreis dele, o filho do homem para dele vos ocupar, Deus. como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Fizestes dele quase um ser divino, de honra e glória o coro hastes. Deste-lhes poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se move nos oceanos. como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Amém. 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 Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Amém. 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 Ressurreição. Irmãos e irmãs, os homens mataram o autor da vida, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. Cheios de confiança, peçamos ao Pai cantando. Cristo ressuscitado, ouve-nos, Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, ensine a Igreja a evangelizar de novo o mundo e a proclamar o essencial da fé cristã, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, apresse-se a vinda dos tempos de conforto, de que Pedro falou aos israelitas, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, abra os olhos e o coração dos que duvidam e os faça compreender as Escrituras, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, de aos que sofrem no corpo ou no espírito, a glória de contemplar o ressuscitado, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia. Para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la e, contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leves-de-se decisores políticos a construir um mundo novo. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, nos faça testemunhas de todas as coisas que o Senhor Jesus disse aos apóstolos, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Senhor Deus de nossos Pais, que exaltar-se o vosso Filho Jesus Cristo, ensinai-nos a ler a essa luz na história dos homens, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Recebei com bondade, Senhor, as ofertas que vos apresentamos em ação de graças por aqueles que renasceram no batismo e conselho à Igreja o auxílio da vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Amém. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior sumidade, neste dia em Cristo, nossa Páscoa foi molado. Ele, é o Cordeiro Deus, tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra. E com os anjos e os cor celestes, perclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu, santo, 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 santo nas autoras. Vosso Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reuni-vos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomei todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo, tomei todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto a imória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o mural da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir-te à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humilmente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, seamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, de vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, digamos com confiança, Pai nosso que estejas nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, e se enterra como no céu. Pai nosso dia de dia, nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. que não nos deixeis de ir em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejam sempre livres o pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda alegorioso Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-os a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão Disse Jesus aos seus discípulos, Vim de comer E tomando pão distribuiu-lhe Aleluia Disse Jesus aos seus discípulos, Vim de comer, e tomando pão distribuiu-lhe, aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me falta, fez-me descansar nos prados verdejantes. Conduziu-me às fontes mais puras, e Ele restaurou as minhas forças. Disse Jesus aos seus discípulos, vim de comer, e tomando pão distribuiu-lhe, aleluia. Aleluia. Amém. 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 A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Amém. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor é para sempre. Amém. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que os santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presenta e nos alcancem as alegrias eternas. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito já é, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre proveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interação da bem-aventurada Virgem Maria e do Santo Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo esses símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Enquanto nos preparamos para acolhermos em nós a bênção de Deus, desejar-os a todos a continuação de uma boa peregrinação e que, na vida de cada um de nós, se sintam as marcas de Cristo vivo e ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Amém. Neste dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e, em sua misericórdia, vos guarda de todo o pecado. Amém. Deus, que pela ressurreição do Seu Filho Unigénito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. A vós, que terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria à festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa Eterna. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. A Virgem bendita canta seu louvor Toda nossa terra num hino de amor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto